O vídeo fechou? E é o seguinte, Breno, as regras é o que, cara? Não tem regras, zoeira, tem regras sim. É o seguinte, cara, a gente não pode quebrar, tipo, na verdade, você não pode quebrar uma tosa. Se você quebrar meu totem, eu tô eliminado do jogo. Então, por favor, cara, tenha piedade. Bom, galera, é o seguinte, velho, todos os itens válidos, as link blocks, qualquer coisa vale, tipo, mano, é basicamente isso, velho. Só não vale voar porque é roubado, né? É impossível, né, mano? Bom, mas é isso, deixa muito like, se inscreve no canal, chega de enrolação, live todo dia no Facebook, primeiro link aqui da descrição. E é isso aí, vamos que vamos abrir o link block, pode começar, Breno. É com você, mano. Beleza, vamos lá. Nossa, já veio... Meu Deus do céu, até travou sua voz, mano. Meu Deus. Ó, veio uma espada de madeira chamada aqui White is Chocolate. O meu veio uma Crash Table aqui, Inca Crash Table. Sério? Hã? Ai, meu Deus. O meu veio um peito chamado White Chessplate. Legal, né? Muito bom. Ah, não, de novo não, esse bicho. Duas vezes seguidas. Eita, Breno. Mano, é bom que eu abra essas lucky blocks aqui amarelas, galera, por quê? Eita, porque tem a chance de vir... Enderpeel, né? Pra eu matar o Breno. Ah, então nas lucky blocks que a gente tá abrindo não tem? Ah, mano, tem, tem, tipo, tem chance provável de vir, entendeu? Só que, tipo, eu não boto muita fé, não, porque na maioria das vezes não vem. Então, tipo, é bom que venha essa lucky block amarela, que eu posso ter essa chance. Ha! Pera, nossa, mano. Quer ver que já foi o meu totem? Ai. Quase, Breno. Já foi? Quase que o meu totem já foi conhecer a morte. Nossa. Que isso, mano? Eu ganhei tipo uma estátua aqui só. Que isso, velho? Que eu tô rapidão. Cara, eu preciso... Opa. Impossível. Nossa senhora, Breno do céu, se ferrou. Peguei Enderpeel. Mentira. Peguei na lucky block Inca ainda. Não gosto. Ah, Inca pior que vem mesmo. A Inca tem muita chance. Droga, velho. É, galera. Tô meio ferrado, Breno. Por quê? Porque eu queria ter Enderpeel, cara. Eu nunca mais tenho Enderpeel. É bem complicado de vir Enderpeel pra mim. Fico muito triste. Tipo, muito triste mesmo. Cara, eu tô com tanta vida na minha tela que eu não tô enxergando o jogo. Mano, metade do meu totem foi embora agora. Do seu totem? É, mas eu peguei Maçã Inca, pelo menos. O meu explodiu também. O meu foi em Creeper Indiano, pelo que apareceu aqui. Creeper Indiano. É muito bizarro, né, mano? Meu Deus. E, galera... Boa, Serpê. Desplota tudo mesmo. Galera, deixa o like nesse vídeo mesmo, cara. É muito importante, por favor, pra gente ter mais Cubão de Lucky Block aqui no canal. Sei que vocês vão curtir esses vídeos de Cubão sem ser trollagem, mano. E é bem legal também gravar assim e tudo mais. Eu gosto bastante desse aqui, inclusive. Eu acho esse aqui mais legal que o outro. Por quê? Que esse aqui não é trollado? Esse aqui eu tenho chance de ganhar. Ah, entendi, mano. Calma, eu te vim aqui. Mano, podia vir uma Enderpeel pra mim! Nossa! Meu Deus, eu mandei muito muito longe. Eu peguei uma Shotgun aqui que dá pra acertar você, mano. Sim, é uma Minigun? Não, uma Shotgun. Ah, Shotgun! Sim, sim, mano. Ela é muito forte. Sim, mano. E qual que é o sentido dela acertar outra ilha? Não sei. Ah, meu totem já era, Breno. Já era? Já, só tem obsidia, mano. Que isso? Eu peguei cinco blocos diamantes do nada, gratuito. Ah, diamante com esses itens de deuses não é tão bom, não. Não, não sei, mas do nada, né? Ah, você tá de sacanagem. O cara não deixa nem o Crafty, tá? Bom, galerinha, você tá... Nossa! Meu Deus! Meu Deus do céu, velho. Que isso, cara? O que que aconteceu na tua ilha, Pedro? Mano, explodiu. Bom que apareceu muita block amarela aqui, que eu posso ter chances de... De Enderpeel. Meu Deus, só tá explodindo, velho. Olha isso aqui. Caraca. Azar é meu nome, é meu segundo nome. Eu tô percebendo. Deus, me dê uma Enderpeel que eu vou acabar com o Breno. Você vai tentar acabar com o Breno. Você tá forte, mano? Eu tô. Tá não. Tô sim. Calma, galera. Tô tentando pegar os itens. Tá complicado. Meu Deus! Ai, bigorna. Meu Jesus, caiu bigorna no teto. Mano, por favor. Apareça um item bom aqui pra mim, cara. Apareça Enderpeel. Apareça itens legais, Breno. Você tá com muito azar, mano. Caraca, eu tô com muito azar mesmo, velho. Tipo, muito. Sai, cavalo. Tá, é o seguinte, galera. No meu totem eu não tenho mais porcaria alguma, velho. Nada. Never. Say never. Never? Você não tem nada. Never. Never. Nothing. 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 Itens. Gostou do meu inglês? Gostei. Inglês bom, hein? Muito obrigado, mano. Estudei aqui mesmo, na minha cidade, mano. Tô usando estudei não. Aqui mesmo, na minha cidade. Boa! Eu fazendo a ponte. Abro uma make blocks, pode a ponte. Meu Deus, eu tô muito com azar. Sério, se eu ganhar isso aqui é porque eu sou muito cagado. Mas calma aí. Você tá com azar, mas se você ganhar isso aqui, você é muito cagado. Sim. Entendo. Calma. Aqui, boa. Ô, Breno. Oi? Eu não acordei, mano. Que acordo? Eu não te mato, você não me mata. A gente fica aqui infinito. Me parece injusto. Tipo uma luta de Sasuke e Naruto, entendeu? Entendo. Só que você tá aliado que na luta de Sasuke e Naruto, o Naruto levanta primeiro. Verdade. Aí, ó. Ó. Tem sempre uma denda. Verdade, mano. Calma, tô tentando... E aí, Breno? E aí? E aí? Qual foi? Eu quero testar aqui meus itens. Meu Deus. Meu Deus. Gostou desse combinho? Gostei. Mas calma aí. O que você vai fazer? Vamos ver. Ah! Foi no susto. Hum. Meu Deus, Pedro. Eu voltei pra minha ilha. Sai da minha. Sai da minha. Não. Pedro. Droga. Você tá com a shot, cara? O que é isso? Eu vou montar no cavalo. Tá bom. Eu preciso te levantar e te jogar fora. Pera. Tá, então... Cadê você, mano? Aqui. Pera. Ah, Breno. Minha ilha, meu irmão. Toma. Droga, velho. Eu tô muito cego. Eu tenho tanta vida, mas tanta vida que eu tô cego. Você quer fazer alguma coisa em você? Será? Não sei. Eu preciso de alguma coisa que te mata. Você não morre também, não? Não. Boa. Que isso? Droga. Mano, pelo amor de Deus. Sai da minha ilha. Eu te odeio. Mano, que da hora isso aqui, velho. Olha o machadão bolado. Caraca, tá ferrado a minha ilha. Caraca, Breno. Cadê você, mano? Ai. Tô na tua ilha ainda. Ainda? Sim. Nossa, mas... Caraca. O quê? Ah, desisto. Eu vou embora daqui porque tá muito lento, velho. Não, aqui tá horrível a minha ilha, mano. Tá muito ruim, Pedro. O que é isso? Não quer essa mudada aí, não? Mano, eu quero mesmo, velho. De verdade, eu tô, tipo, muito azarado aqui nessa ilha minha. Galera, eu tô, tipo, muito sem sorte, velho. E o duro é que eu quero rushar logo em você, mano. Eu quero acabar com você. Caraca, mas pra quê essa animidade? Ah, porque você tá folgado, irmão. Ah, não. Você tá muito folgado. Por que tu não falou isso? Calma. Aê. Tô, Breno. Hã? Fazer um time aí, mano. Vamos. Calma. Mano, é muito... Ó, na moral, galera, eu odeio não ter enderpeel no cubão, velho. É muito bom, né, mano, quando você tá enfrentando alguém que não tem enderpeel. É ótimo, lindo. Cara, tem tudo menos enderpeel, velho. Sua espada dá quanto de dano? Só pode ter uma IDR aqui. A que eu tenho 2 milhões e não sei o que lá. Ah, tá, entendi. Tá com medo? Não, é porque eu peguei um machado aqui da tua ilha que dá 4.500. E eu pensei, pô, será que ele tem o melhor que isso? Ou será que eu peguei o melhor que tinha lá e ele não viu? Ladrão? Vem na mesa e derrubar aí meus ídios, a varítia? É plural. Ah, mas é a varítia. É dela que bloca a varítia. Bom, calma aí. Ah, buguei meu spawn point, mano. Tenho que dar TP em você, calma. Que isso? Quando tu vem do meu lado eu fico com um monte de coração na tela. Sério? Sério, tampa a tela inteira com coração. É, a minha tá tampada. Droga, eu te dei poder ainda. Viu como eu sou gente boa, Breno? Não, aí tirou o poder, né? Ah. Mas você viu como eu sou gente boa? Tô te dando um pouco da minha força, mano. Uhum. Tô te dando um pouco da tua força e tal, mas... Não tem um porquê desse ódio. Sim, até porque, Pedro, eu não quero mais guerra com você, sabe por quê? Porque já acabou. Acabou o quê? Você venceu eu? Não, nunca farei isso. Eu só tô te vendo construir minha ponte aí, ó. Sai. Ah, mano, você deu GG. Aham, mas você quer mais uma chance? Não. Tô de boa, perdi. Literalmente não foi meu dia hoje, galera. Olha isso aqui que eu tô fazendo pra ir pra ilha dele, mano. Olha o jeito que tá minha ilha. Não tinha como ganhar, mano. Não tinha. Olha isso aqui. Olha o jeito que ficou minha ilha de tanto azar que eu tava hoje, mano. Não tem mais nem Lucky Block e a Varitia pra abrir. Não, sério. Eu tive muito, muito azar, velho. Olha o jeito que eu tô indo pra sua ilha, velho. Olha as pontas. Sim, você foi de bloco. E olha o bloco, mano. TNT. Mano, tudo perdido. Eu literalmente foi, tipo, o cubão do azar meu, mano. Só que literalmente mesmo, pessoal. Galera, desculpa, mas eu perdi hoje. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Três vezes por dia. Onze da manhã, meia. Sete da noite. Infelizmente, não tive sorte. Tive azar hoje. Literalmente. Cara, com cubão a Varitia. Ai, que droga. Parabéns, Breno. Você venceu. É, não teve tão mérito, porque eu quebrei meu totem todo, né? Ah, eu quebrei o bisídeo, que é o mais difícil. Mas tem uma picareta que quebra um hit, provavelmente. Não, não foi um hit, não. Ah, eu tinha uma picareta que quebrava um hit. Essa aqui, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu nessa ilha pra ver. Ah, galera, eu tô muito, muito, muito triste, mano. Aí eu tinha, ó. Uma picareta que quebrava... Não, um hit. É um hit. É, é mais rápido que a minha. Bem mais rápido que a sua. Ó, olha isso aqui, então, ó. Ó. Mano, se eu tivesse enderpeel, você tava ferrado, velho, ó. Ó. Então, e eu tava lotado. Eu tinha mais três ainda pra jogar, velho. Se você tivesse... Mano, meu Deus, que droga, velho. Eu não tive enderpeel. Mas é isso, galera. Tamo junto. Falou. Os lives todos os dias no Facebook. Primeiro link na descrição. Dá um tchau, Breno. Falou. Uou, fui. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.